Vamos lá, minhas lináticos, com mais um conzeano quali e este daqui é uma carne na panela de pressão. Essa carne aqui é a paulista, tem um quilo, tá bom? E eu vou deixar ela assim, com gordura, jeito que vem do açougue, porque essa gordura, também hoje a minha língua, que vai ajudar a gente a deixar nossa carne mais gostosinha, tá bom? E para começar primeiramente, o que é que eu faço? Furo a carne toda, vou furando a carne, estou pequenos furos nela, deixa eu virar ela assim, e furar, a gente vai virando, vai maltratando aqui o boi, maltata o bichinho, o bichinho já morreu, coitado, e você quando vem para a sua casa, você ainda faz essa judiação com o bicho. Depois que você furou a sua carne toda, bota ela aqui para o lado, vamos reservá-la, vou pegar o meu prato e vamos lá, né? Vou pegar minha cuburrinha aqui, porque ela dá certinho aqui, e aqui que a gente vai começar a fazer a nossa preparação da nossa carnitia, certo? Vamos lá! Tempero pronto, aquele tempero que você já conhece aqui no canal, que é cebola, alho, coentro, dessa vez eu coloquei salsinha, coloquei hortelã, bati tudo no liquidificador com um pouquinho de azeite aí, e está aqui o nosso temperinho, tá? Então, vou despejar ele todo aqui dentro, tem mais ou menos aqui umas 4 colheres de sopa, tá? Pimenta cominho e sal, com os outros ingredientes que eu vou colocar já tem sal, eu coloquei só meia colher rasa de sal, tá? E pimenta cominho, deixa eu dar uma raspadela aqui, e vamos lá! Ó, orégano a gosto, é opcional, mas fica gostoso, e aquele toque sensacional que eu gosto, molho barbecue, vocês podem colocar uma colher de sopa, duas colheres de sopa, porque eu gosto muito de molho barbecue, dá um sabor a mais na carne, frita e assada, maravilhosamente bom! E eu vou usar este molho aqui, que é um tempero gourmet, esse aqui é o de costela, tá? Mas tem vários os sabores, quem estava fornecendo esses temperos para mim era a minha cunhada, vocês encontram em qualquer mercado, assim eu espero, tá? Só que eu pedi ela novamente e não tem mais dele, esse aqui é o de costela, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem uns ingredientes dele, para eu dizer a vocês o que é que ele vem, e contei vinagre de álcool, caldo de costela, alho, cebola, proteína hidrolisada de soja, codimentos, preparo de costela, sal rosa do Himalaia, codimentos, preparo de carne, salsa, tomilho, lourinho, pimenta do reino, azeite de oliva, extra virgem, e aromatizante, né? Tem tudo isso aqui nesse tempero gourmet, mas ele dá um sabor na carne maravilhosa. Assim como o molho barbecue, é de uma a duas colheres, tá? Ou vocês podem temperar aí do gosto de vocês. Meninas, esse tempero que eu faço com alho, cebola, tudo bonitinho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu tempero tudo com essa pastinha de alho e cebola. Fica tudo uma maravilha. Já misturei aqui, se você quiser colocar corante, pode também. Agora vamos pegar a nossa carne e banhar ela bem nesse tempero. Gente, eu gosto de, quando eu faço algum assado, alguma carne na panela de pressão, eu gosto de temperar sempre de um dia para o outro, que é para a carne pegar bastante aí o sabor, tá? Então, carne aqui, bem temperadinha, vou colocar no papel filme, tá? E vou levar à geladeira para amanhã eu assar esta, assar não, né? A gente vai fazer isso tudo na panela de pressão. Então, vamos lá reservar aí a nossa carnitia. Bom, dináticos, como eu falei a vocês, eu ia deixar minha carne de um dia para o outro, porque assim ela pega mais sabor. Minha panela já está aqui com óleo, vocês podem também colocar azeite, fica até o de vocês. E agora eu vou selar esta carne, tá? Eu vou deixar ela selar de um lado, quando o outro lado estiver já seladinho, eu viro ela, tá? E assim eu vou fazendo, selando um lado, selando o outro, até que ela esteja toda selada por completo, para a gente aí dar continuidade aí a nossa receita. Já selou um lado, eu vou virar agora. Para selar o outro lado. Eu vou fazendo isso, virando ela, mais ou menos umas 4, 5 vezes, tá? A carne já selou, tá? Eu levantei ela assim, para poder selar a outra parte. E aqui agora, eu vou colocar uma cebola grande, cortada e enrolando. Vou mandar uma refogada aí, nossa cebola. Antes que a gente colocar para feitar, né? Essa carne fica uma delícia. Pode fazer com qualquer outro tipo de carne, tá? E fica muito boa. Eu vou deixar a cebola dar uma fritadinha. E esse tempero que sobrou, eu vou colocar um pouquinho de água nele, para poder colocar aqui, tá? É só um pouco mesmo, quase mais ou menos umas 100ml de água. A carne toda seladinha. Eu selaria ela mais um pouquinho, eu vou deixar ela aqui mais um pouquinho, né? E já já aí a gente volta. Pronto, menininhas. Não deixei muito não, para não queimar a cebola, não dar um gosto ruim aí. Tá? E aqui, como eu falei a você, eu botei água no molho. E eu vou colocar água, não em cima da carne, mas pelos cantinhos. Gente, eu quero que não colocar muita água, mas pelo menos até a metade da carne. Pelo menos até aqui acima, mais ou menos, ó. Não cobrindo a carne totalmente. Vou pegar mais um pouquinho de água. É bom, porque eu já lavo a vasilha com o terreiro. Ao todo, mais ou menos, vai umas 300ml de água. Eu nunca jogo água diretamente em cima da carne. Pronto, é essa quantidade aqui que eu quero. E vocês estão vendo. Não cobriu a carne toda. Tá? E aqui agora, eu vou colocar na pressão. E assim que começar a pegar a pressão, começar a fazer o parulhinho da pressão. Eu não confio nessa... Nessa panela de pressão de manhã, por causa desse pino. E assim que começar a pegar a pressão, eu vou contar 10 minutos. Vou desligar, esperar toda a pressão sair. E ver se a nossa carne já está cozida. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gatinha. A minha carne ficou exatamente 40 minutos depois que pegou a pressão. Eu deixei 20 minutos. Desliguei. Pra ver se ela já estava cozida. Não estava. Eu coloquei na pressão novamente. Tá? Então, 40 minutos depois que pega a pressão. Tá aqui assim. E agora, eu vou esperar esta água secar. Não vou colocar na pressão novamente, não. Ela já está cozida. Ela já está cozida. E... Eu vou colocar as minhas batatas, que eu pré-cozi aqui dentro, junto com a carne, pra pegar o sabor da carne. Eu coloquei a batata pra ela cozinhar um pouquinho, tá? E a gente vai esperar esta água, porque eu não sei. Depois que eu coloquei a batata, ela subiu. E vamos esperar essa água aí secar bastante, tá? Não vou colocar na pressão novamente, porque não precisa. Minha batata já está pré-cozida. Agora, eu vou mesmo tampar e esperar essa água reduzir bastante aí. Bom, meus amores, eu já tirei a batata, tá bom? E a água já começou a reduzir. A nossa carne... Peraí que embaçou. Já está cozida, já está no ponto que eu gosto, né? Bem molinha. Aqui você tem duas opções. Tirar a carne e engrossar esse molho, pra jogar em cima da carne. Ou deixar secar mais aí. Enquanto seca, ela vai selando mais ainda a carne, dando mais sabor aí na nossa carne, tá? Eu vou deixar mais cinco minutinhos e já vou desligar o forno. Bom, meus amores, está aqui a nossa carne. Eu joguei um pouquinho de coentro em cima. Você pode jogar cebolinha, sal, se eu quiser você estiver em casa. Está aqui a nossa carne cozidinha com as batatas, tá bom? Super fácil e fica uma delícia. Arroz branco para acompanhar. Eu já cortei aqui uns pedaços. Olha como é que fica. Ó, vou virar assim pra vocês verem. Olha, bem cozidinha. Dependendo aí... Eu vou botar aqui no meu pratinho um pedacinho de batata. A nossa carne. E vou cortar pra vocês verem. Dependendo da carne que vocês escolherem, tá? Demora um pouquinho o cozimento. Essa aqui é a paulista, olha. Estão vendo? Bem cozidinha mesmo. Super fácil. Olha. E fica uma delícia essa carne na panela de pressão com batata. Olha a batata. Não tá muito mole, eu dei uma pré cozidinha nela. Botei ela pra ferver um pouquinho enquanto a água da carne secava. E ficou aí bem molinha essa delícia. Então é isso, meus amores. Tá aqui mais uma receitinha pra vocês. Mais um cozinhando com a Lili. Carne na panela de pressão. E fica este espetáculo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, não se esqueça de dar like, tá? Compartilhar. O seu comentário é muito importante para mim. E se vocês já fizeram ou vão fazer essa carne, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Então é isso, meus amores. Até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.